Música Canela Fina, Africa Kids Crew Se alguém souber me ajuda pelo amor de Deus Clima Tens, Clima Tens, Clima Tens Canela Fina, Clube do Berro, epicentro Quantos menocos droga vêm de casa Tempo fecha só depende do que causa Sensação de poder, algo foda de ter Que eu voar livre, o mundo corta suas asas Não vai pensando que tá fácil assim Faça seu lance, pois o nosso eu já faço assim O que a falta de grana pode fazer Atrasar quem você ama, só de prazer Quando a noite cai, mana, onde cê vai? Nem cola se não tiver o piquinho do pai Life é Tony Montana, tão mais tolo que é Grana de role em Bahamas, depois causa e tu vai Com minhas pernas corro já que a fé move muros Nem todos são curts que vivem após nove furos Na cima são sorrisos de graça já que a tristeza aqui é Eu te dou, cuidai dos são necessários Já que eles protegem juntos com rezas de vó Porque eu vivo clima tenso Sobrevivo clima tenso Eu nasci do clima tenso Sem brisa ou vento seco Porque eu vivo clima tenso Sobrevivo clima tenso Eu nasci do clima tenso Sem brisa ou vento fresco Porque eu vivo clima tenso Sobrevivo clima tenso E eu nasci do clima tenso Sem brisa ou vento fresco Batalha Grajau Rap City Tamo junto Salve, salve família Aqui Batalha Grajau Rap City Certo? Satisfação total Acompanhe no Youtube E nas plataformas digitais Tamo junto www.showlivre.com É nóis Grajau Rap City Você chama só de prazer